O jornalista Olavo Sampaio anunciou nesta terça-feira, 8 de outubro, a sua volta à TV Difusora, afilhada do SBT do Maranhão. Ele chega em emissora após deixar a TV Mirante, afilhada da Rede Globo no Estado, emissora por onde trabalhou durante seis anos. Olavo agora será um dos apresentadores do programa Tá Na Hora, Paraíba, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 18h30, em Torale, Brasília, onde vai dividir a bancada com o jornalista Adalberto Melo. Olavo Sampaio esteve por mais de dez anos como repórter e apresentador eventual na TV Difusora, mas acabou deixando a emissora em 2018, quando foi contratado pela TV Mirante, onde foi repórter, apresentador e editor-chefe. Em junho desse ano, o jornalista deixou a Mirante, iniciou seu projeto independente em um podcast, mas agora anuncia sua volta ao sistema Difusora de Comunicação. Com bacharel em direito pelo Centro Universitário do Maranhão e formado em jornalismo e comunicação pela Estácio, o profissional foi apresentador da TV Cidade Record, TV Assembleia do Maranhão e é dator do grupo Poucos. Então está as informações do João Filho e do Portal G7. Sucesso aí por lá, o Sampaio que deixou a TV Mirante e retornou à TV Difusora e está agora no comando do Tá Na Hora Maranhão. Então está aí as informações, você também pode ler e ver nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, arroba Fala Mais Online.